Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, atendeu em 2017 quase 171.500 pacientes de mais de 2.000 cidades do país. E a Fundação Pio 12, que mantém esse hospital, inaugurou hoje mais uma unidade em Barretos. A cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Tímida e de poucas palavras, Araíza é uma adolescente de 13 anos que gosta de videogame, sair com os amigos e de jogar futebol. E foi justamente no futebol que ela descobriu um tumor no rim esquerdo. Fui jogar jogos escolares. Aí, como eu sou goleira, eles chutaram e acertou bem onde estava o tumor. Aí que eu percebi. Entre o diagnóstico de Araíza e a chegada ao Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, foram menos de três semanas. A menina operou e logo vai para casa, em Botelhos, Minas Gerais. No entanto, deve continuar indo ao hospital para se tratar. Foi um susto para toda a família, mas a tia, que a acompanha desde o início, sabe que a menina está recebendo o melhor tratamento. Se a gente fala assim, esse lugar aqui é um ensinamento para a gente. Então, a gente está muito feliz pela equipe toda. Com 56 anos de história, o Hospital do Câncer de Barretos é referência no tratamento da doença. Com atendimento 100% gratuito, é administrado pela Fundação Pio 12. Funciona com dinheiro repassado pelo governo e doações. Há cinco anos e meio trabalhando no hospital, a médica Villani diz que é gratificante poder oferecer um tratamento de qualidade a todos que precisam. A gente não precisa se preocupar se os pais podem pagar, se a gente tem condição de oferecer para uma pessoa de uma maneira e para outra não. Porque isso é muito angustiante para quem está trabalhando. Aqui a gente pode oferecer da mesma maneira para todo mundo. Isso é muito confortante para a gente e muito gratificante poder trabalhar dessa maneira. O hospital realiza milhares de atendimentos por dia. São pessoas de todo o país que procuram instituição em busca de tratamento. E para ficar mais perto dos pacientes, abriu unidades em outras cidades do estado de São Paulo, na Bahia, em Rondônia, no Sergipe e no Mato Grosso do Sul. Há outras três unidades em construção. Com a expansão, o hospital deixou de se chamar Hospital do Câncer de Barretos e virou o Hospital de Amor. Os números impressionam. Só em 2017, foram mais de 880 mil atendimentos a mais de 171 mil pacientes de mais de 2.100 cidades do país. Para atender a todas essas pessoas, são 380 médicos e 3.500 funcionários. O município de Barretos possui dois hospitais gerais e três especializados e recebe 45 milhões por ano do Ministério da Saúde, dentro do bloco de média e alta complexidade. Também recebe mais de 1 milhão de reais por ano pela rede Segonha e pouco mais de 9 milhões de reais por ano da rede de urgência e emergência. E o presidente da República, Michel Temer, esteve em Barretos para inaugurar o Hospital Notre Dame, entidade privada que será mantida pela Pio 12. Serão oferecidos tratamentos com preços mais acessíveis do que os do mercado e o dinheiro arrecadado será revertido para os tratamentos gratuitos oferecidos pela Fundação. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Notre Dame ganhou o nome do presidente. É uma atividade voltada para a saúde, mas que tem um cunho social extraordinário. Porque é voltada para a saúde, mas voltada para a saúde dos mais carentes, não é? E não foram poucas as vezes que eu estive aqui, e hoje mais do que nunca, eu verifico quantos e quantos pacientes vinham dos outros estados. E por falar em outros estados, lembra da tia da Araíze, lá do início da matéria? Ela está ansiosa para levar a sobrinha para casa. Nossa, vai ser uma alegria muito grande, a gente já está planejando, como vai receber ela, né? A gente fica, nossa, ela vai voltar, vai voltar, é uma alegria muito grande. Ela é a nossa guerreira mesmo. Mais da metade das denúncias de violações de direitos humanos são contra crianças e ocorrem dentro da própria casa das vítimas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Essas foram as principais vítimas de violações, segundo os dados do DISC-100 do Ministério dos Direitos Humanos. No ano passado, foram registradas mais de 142 mil denúncias, uma média de 390 por dia. Quase 20% foram registradas no estado de São Paulo. Mais da metade das denúncias são de violações contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas tem entre 4 e 7 anos de idade e sofrem principalmente com a negligência, a violência psicológica e também a violência sexual. Boa parte dos casos ocorreu dentro da casa da vítima. A violência contra idosos é a segunda violação mais comum. Foram 33 mil denúncias, a grande maioria por negligência cometida pelos familiares da vítima na casa onde ela mora. Em terceiro lugar, estão as violações contra as pessoas com deficiência. Foram mais de 11 mil denúncias. Mais uma vez, a negligência é o principal problema relatado. Foram registradas 1.700 violações contra a comunidade LGBT. 70% das denúncias são sobre discriminação. Para proteger esse grupo, o Ministério dos Direitos Humanos criou o Pacto de Combate à Violência LGBTfóbica, que mobiliza estados e municípios para prevenir crimes motivados pela orientação sexual. Eu acho mais fácil pensar que a gente precisa intensificar os canais, a divulgação dos canais do Disque 100. Eu acho que é mais uma subnotificação. Mas essa é uma opinião, né? A gente tem que trabalhar os dados em colaboração com a academia, com outros órgãos, para ter uma reflexão mais concreta a respeito disso. Com esses números, o governo federal adota medidas para reduzir o número de casos. As denúncias são repassadas pelo governo para o Ministério Público, a Corregedoria Geral e a Defensoria Pública do Estado. O que cabe ao ministério é fazer o acompanhamento, a forma com que está sendo tratada essa denúncia e qual o retorno, qual a conclusão dessa denúncia. Esse feedback eu solicitei que fosse feito de forma mais efetiva para que a gente pudesse ter o percentual maior de retorno das denúncias que são apresentadas. Para diminuir os índices de violência e assassinatos em todo o país e principalmente atuar para que os jovens não entrem no mundo do crime, o governo federal criou a Câmara de Prevenção Social em Segurança Pública, que será presidida pelo ministro Raul Jugman. Essa Câmara vai reunir todos os ministérios do governo federal da área social. Portanto, saúde, educação, cultura, esporte, previdência, assistência social e o Ministério de Segurança Pública. Seu objetivo? Implantar, criar, desenvolver uma política social para a prevenção e evitar que cresçam os índices de violência e insegurança. Nosso foco será, sobretudo, a juventude, porque todas as estatísticas apontam hoje que os jovens entre 16 e 24 anos são aqueles que são mais vulneráveis a entrar no crime organizado. Sobretudo, os jovens que não têm família estruturada, que não estão na escola ou que não têm emprego. Esse jovem, nós precisamos estender a mão e atendê-lo. Esses jovens precisam de saúde, de educação, de assistência, de esporte, de cultura para que eles sigam um outro caminho que não aquele da criminalidade e da violência. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho